Neste domingo, depois do Saí de Baixo, nós vamos ter uma edição especial do video show. Os profissionais do ano, os melhores comerciais do ano vão ganhar prêmios. A garota que quebra o corpo, mas não arrebenta, a sapucaia Cissa Guimarães vai apresentar. Nós esperamos você lá. Bom, por hoje, ficamos por aqui. Um beijo muito carinhoso, fiquem com Deus. E até segunda-feira, que nem. TV Coroados, Canal 3. Hoje, depois de Terra Nostra, Globo Repórter. Às 11 da noite, Muvuca, com Regina Cazé. Transcrição e Legendas Pedro Negri